Vamos fazer um paralelo entre a gestão de frota e o jogo de futebol? Sim, com o jogo de futebol, qual seria a posição de cada um dentro da empresa? Já pôs pra pensar? Os jogadores poderiam ser os motoristas que estão aí no campo, correndo pra marcar golaço, pra trazer resultados bons pra empresa. O juiz seriam as leis, leis trabalhistas, leis do motorista, a regra da CNT, as leis de trânsito, prontas pra te dar um cartão caso você tenha uma má convida. E o presidente do clube? Esse aí é o dono da empresa. Ele tá preocupado não só com a escalação do time, com os resultados, como com uma série de questões administrativas que envolvem o nome do clube. E o técnico, obviamente, é você, o gestor da frota. Você precisa lidar com todas essas pontas pra garantir que 100% do aproveitamento do time seja colocado em prática. E não se ganha o jogo sem treino e sem estratégia. E é por isso que eu tô te fazendo um convite pra participar da Semana da Frota Lucrativa, que vai acontecer nos dias 21, 23 e 25 de novembro. Essa Semana da Frota Lucrativa é um evento totalmente grátis, 100% online, que eu vou te explicar uma metodologia capaz de deixar a sua frota mais lucrativa, em no mínimo R$6.000 por ano com cada veículo. Então, se você quer marcar um golaço, clica aqui em saiba mais, se inscreve pro evento, que fala a verdade. Valeu a pena esse script, né? Ficou bonito, né? Te aguardo lá. Um grande abraço.